Oh, 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 oh Oh, 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 oh Miriam, você nos guiou Do Egito nos libertou Com sua fé e oração Nos levou à redenção Você cantou quando o mar se abriu, nosso povo inteiro te seguiu, sua música ecoou no ar, nos ajudou a continuar. Miriam, seu nome é salvação, sua coragem é inspiração, você é a força que nos conduz, Miriam, você é nossa luz. Você cuidou das mães a lutar, ensinou os filhos a caminhar, suas mãos ajudou a nascer, a fé e a vida florescer. A água no deserto nos deu, e o povo nunca se perdeu, sua presença sempre a nos guiar, com amor e luz a nos amparar. Miriam, seu nome é salvação, sua coragem é inspiração, você é a força que nos conduz, Miriam, você é nossa luz. E no banquete quero estar, ao seu lado só pra te olhar, Miriam, um dia vou te encontrar, sua canção nunca vai se apagar. Miriam, seu nome é salvação, sua coragem é inspiração, você é a força que nos conduz, Miriam, você é nossa luz. Seu nome é salvação, sua coragem é inspiração, você é a força que nos conduz, Miriam, você é nossa luz.